Simbora! Oh, moçada, vamos chegando pra dançar porró! Ei, tchau! Simbora, Jair! Ei, tchau porrazão, bom demais, menino! Vamos, Rochão! Eu esse ano, Deus querendo, vou cantar forró no São João E se São Pedro me ajudar, estou curando a dor de uma paixão Que está me machucando já faz um bom tempo O que foi que eu fiz para tamanho pecado Por isso é que esse ano eu agradeço em sejo E peço a São Pedro, atenda o meu recado Alô, Dú! Está me machucando já faz um bom tempo O que foi que eu fiz para tamanho pecado Por isso é que esse ano eu agradeço em sejo E peço a São Pedro, atenda o meu recado Tão fácil, Santo Antônio, fazer isso Era dica de nada pro Senhor São João Os dedos São Pedro já galejou Deveu a paixão pros outros e não dê meu amor Mas é tão fácil, Santo Antônio, fazer isso Era dica de nada pro Senhor São João Meu peço, São Pedro já galejou Deveu a paixão pros outros e não dê meu amor Alô, povo da gameleira que tá curtindo a live Macaúbas FM, Silvora Rochão Vamos dançar forró em casa, hein? Encosta o sofá de lado e vamos dançar forró Eu e se é o que eu estou querendo voo Canta porró no São João E se é o que eu estou querendo voo De uma paixão que está me machucando Já faz um bom tempo O que foi que eu fiz para tamanho pecado Por isso é que esse ano eu agradeço em sejo E peço a São Pedro, atenda o meu recado Está me machucando já faz um bom tempo O que foi que eu fiz para tamanho pecado Por isso é que esse ano eu agradeço em sejo E peço a São Pedro, atenda o meu recado Mas é tão fácil, Santo Antônio, fazer isso Era dica de nada pro Senhor São João Meus dedos, São Pedro já galejou Divela a paixão pros outros e não tem meu amor Mas é tão fácil, Santo Antônio, fazer isso Era dica de nada pro Senhor São João Meus dedos, São Pedro já galejou Divela a paixão pros outros e não tem meu amor Alô, meu amigo Branco Costa Aquele abraço meu irmão lá de São Paulo Alô Gilson, André, vamos dançar porró, hein Galera do Vamos Ver Futebol Clube aí, ó Galera do Futebol Master Que a gente gostava de jogar aquele futebol Mas a pandemia não tá deixando agora, né Vamos arrochando o nome, menino Tchau Vamos balançando Eita, simbora arrochando, menino Meu amigo Beto Essa vai pra aí, especialmente pra você, hein Alô, Cidimar Ando pelas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Por entre os carros que passam Eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios Muito colorido e gente a correr Mas entre o povo que passa Eu não vejo você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Simbora arrochando Ohô, moçada bonita, hein Alô, Carlão Ronaldo Aquele abraço Vamos arrochando, ó Paro em frente ao cinema Que lindo cartaz Em exibição Os casais de namorados Entrando abraçados Que linda união Só eu me sinto perdido Só eu me sinto perdido Andando sozinho E querendo entender Por que que o negro destino Me roubou você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Ei, tia mozada E sinto vergonha E sinto vergonha Até em dizer Só porque ela parecia Um pouquinho você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Alô, Nuno Aquele abraço Meu irmão Alô, Oliver Vamos arrochando Muito obrigado pela recepção, hein Paro em frente ao cinema Que lindo cartaz Em exibição Os casais de namorados Entrando abraçados Que linda união Só eu me sinto perdido Andando sozinho E querendo entender Por que que o negro destino Me roubou você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Ê, paixão demais, menino Vou mandar um grande abraço aqui A meu amigo Rui Noveira NPS Brindes Aquele abraço, meu irmão Vamos arrochando nóis Na casa de uns amigos Outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam Cantando eu estava Num canto a chorar Namorei outra garota E sinto vergonha E sinto vergonha Até em dizer Só porque ela parecia Um pouquinho você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se mora dançar o forró Pode encostar o sofá E a mesa do lado E vamos arrochando São João Que saudade de você Saudade de estar na praça Saudade das festas na bodega Prepare a minha rede Na parede Bote o meu retrato lá Eu tô voltando com sede de amor Eu tô chegando pra cá Prepare a minha rede Na parede Bote o meu retrato lá Eu tô voltando com sede de amor Eu tô chegando pra cá Eu tô chegando pra cá Quando eu saí daqui Se quer me despedir Você ficou a chorar Você ficou a chorar Você ficou a chorar Eu tô voltando com sede de amor Eu tô chegando pra cá 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 Prepare a minha rede Na parede Na parede Bote o meu retrato lá Eu tô voltando com sede de amor Eu tô chegando pra cá Eu tô chegando pra cá Eu tô chegando pra cá Olhei nos olhos seus A saudade bateu Não pude mais Ficar Ó dor ingrata Ó dor ingrata Que só maltrata E faz o meu coração Penal Prepare a minha rede Na parede Bote o meu retrato lá Eu tô voltando com sede de amor Eu tô chegando pra cá Aô moçada Bora Alô Péu Defensor Diego Mix Aquele abraço Essa equipe maravilhosa Que tá transmitindo a live São João e Casa da Macaúbas FM Ô moçada bonita Alô Adibério Patrícia Aquele abraço E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carros de luxo, joias caras, dei pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor Ela não quer nem saber Já não suporto essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra eu amar Puxa o preço que custar Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar que dormi na putaria E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Hoje eu vou amanhecer na quinta dos avanços, né? Você tá deixando a Nuno? Mas pode dormir aqui? Dormir não, né? Amanhecer o dia Ei, tchau porra, bom demais Ei, vamos dançar forró em casa, gente Me encosta no sofá de lado E dança em forró até suar É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E manda embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E manda embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão É na palma da mão É na palma da mão E no compasso dessa dança Batem da bota no chão Solte o grito da garganta É na sola da bota É na palma da bota Bote o sorriso na cara E manda embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E manda embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora seu lugar Solte o grito na garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bate dentro da bota no chão Solte o grito na garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bate dentro da bota no chão É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão Alô Adriana Zantos, da doutora da FM Macaú Aquele abraço, hein Beijo a moçada Simbora arrochando o nó Esse negócio aqui ainda é um pouco diferente pra mim, né A gente nem sei como me comportar aqui na frente das câmeras Mas simbora arrochando Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Falei na cama a noite inteira Com saudades de você Numa depreda nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta, amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Simbora nos apaixonados Ei, tchau menino Vamos arrochando o nó Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Falei na cama a noite inteira Com saudades de você Com saudades de você Toma depreda nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta, amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Ei, tia Forró, bom demais, menino Vamos arrochando o nó Mandar um grande abraço Pra galera do Pai Geu Alô, Elisete Meira Aquele abraço, hein Vamos todo mundo dançar, Forró Eita aí, essa música Teve muita gente que pediu pra cantar, hein O pessoal tá lá em São Paulo Alô, Ananinha Creuza, Alessandro Zé de Miguel Daniel Santos Mauri Igua Meu amigo Duda Aquele abraço todo especial a você, meu irmão Vamos arrochando o nó Ei, ei, tia Contratei um pintor pra pintar minha casa Mudar o visual depois que ela se foi Se foi e levou um pouquinho de mim Deixando assim os troços e se esreitou Escolhi o verdinho pra lembrar os seus olhos Na porta da frente Na porta da frente um tom sobre tom Janelas escuras pra lembrar seu bronzeado Telhado vermelho pra lembrar seu batom Por dentro eu deixei do jeito que era Me faz lembrar dela e da nossa paixão Pintou por favor, não pinte essa janela Me faz lembrar dela o que ela escreveu Escreveu que me amava e desenhou o coração Deixou o seu nome juntinho do meu Ei, eu te ofereço essa música também A minha tia Edna Que tá lá em Gamilera querendo ouvir ela, hein Nossos amigos lá em São Paulo Alô, 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 Jé Alô, Alexandro Vamos arrochando o nome, irmão O pintor ouvindo a minha história Naquele momento se emocionou Parou de pintar e foi descendo da escada Naquele instante o pintor chorou Baixinho me disse, vou pintar lá no muro Com letras bem grandes, pedi por favor Pra dona da casa voltar pra esse rancho O meu patrão vai morrer de amor Se por acaso ela não voltar Morre o patrão e junto pintou Pintou por favor, não pinte essa janela Me faz lembrar dela o que ela escreveu Escreveu que me amava e desenhou o coração Deixou o seu nome juntinho do meu Contratei um pintor pra pintar minha casa Mudar o visual depois que ela se foi Se foi e levou um pouquinho de mim Deixando assim só tristeza e dor Escolhi um verdinho pra lembrar os seus olhos Na porta da frente um tom sobre tom Janelas escuras pra lembrar seu bronzeado Telhado vermelho pra lembrar seu batom Por dentro eu deixei do jeito que era Me faz lembrar dela e da nossa tajão Pintou por favor, não pinte essa janela Me faz lembrar dela e faz lembrar dela o que ela escreveu Escreveu que me amava e desenhou o coração Deixou o seu nome juntinho do meu Ei, simbora rochando o nome do meu Que certo, só liverei forró, bom demais O pintor ouvindo a minha história Naquele momento se emocionou Parou de pintar e foi descendo da escada Naquele instante o pintor chorou Baixinho me disse, vou pintar lá no muro Com letras bem grandes, pedi por favor Pra dona da casa voltar pra esse rancho Oh, meu padrão vai morrer de amor Se por acaso ela não voltar Morre o padrão e junta o pintor Pintou por favor, não pinte essa janela Me faz lembrar dela o que ela escreveu Escreveu que me amava e desenhou o coração Deixou o seu nome juntinho do meu Pintou por favor, não pinte essa janela Me faz lembrar dela o que ela escreveu Escreveu que me amava e desenhou o coração Deixou o seu nome juntinho do meu Ei, tchau mozada, simbora roxão Esquenta, 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 esquenta Por que você não passa o ar? Por que você não passa o ar? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa o ar Por que você não passa o ar? Por que você não passa o ar? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa o ar Fiz uma cama redonda, coloquei um colchão d'água Com a luz negra a girar Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até hidromassagem com o solar E uma passagem pro seu corpo bronzear Videogame, internet, meu banzai não compromete Mas você não passa o ar Por que você não passa o ar? Porque você não passa o ar? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Simbora, passe lá, passe lá e doi Vamos doar pra Macaúba Pra live de São João em casa da Macaúba FM, né? É uma live solidária Meu amigo Jusa, aquele abraço, irmão Botei só na cabeceira Coloquei na geladeira O seu drink preferido Pus espuma na banheira Fiz uma sauna de primeira Tudo já foi resolvido Mesinha com dois banquinhos Coloquei lá num cantinho Pra gente beber e cá De segunda a segunda A saudade é tão profunda Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Fiz uma cama redonda, coloquei um pochão d'água com os negras de lá Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar Fiz até hidromassagem com o solar e uma passagem pro seu corpo bronzear Videogame, internet, meu bonzão não compromete, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Se bora chateando Mandar um grande abraço aqui aos outros músicos que já passaram por aqui hoje, né? Nosso amigo Duquinha do Acordeon, aquele abraço meu irmão Vinícius de Macaúlas, superação do forró Forrós e ar, nosso amigo Carlão, aquele abraço Oi, Jair Ferson, não arrume a Mariana da vida não, viu? Senão você vai sofrer Nasci lá na cidade e me casei na serra Com a minha Mariana, moça lá de fora E um dia eu estranhei os carinhos dela Eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Nasci lá na cidade e me casei na serra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela Eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora É gaúcha de verdade, de quarto coçado Só usa chapéu grande, de bombaixa esbora E eu que tava vendo o caso complicado Eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora É gaúcha de verdade, de quarto coçado Só usa chapéu grande, de bombaixa esbora E eu que tava vendo o caso complicado Eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Alternativo Veículos, Macaúbas Tá apoiando a live, Edson Oliveira E por favor demais também, viu? No próximo sábado, dia 27 E aí Faço muito obrigado, Alternativo Veículos Nosso amigo Júza, aquele abraço E ela de zangada foi quebrando tudo Pegou as minhas coisas, jogou porta fora Juntei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora E ela de zangada foi quebrando tudo Pegou as minhas coisas, jogou porta fora Juntei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Mandar um grande abraço também ao meu amigo Alex Mototax Aquele abraço E bora, Rochão Nem me rompeu o dia e me tirou da cama Zelou o meu tortilho e saiu o campo a fora E eu fiquei zangado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Me rompeu o dia e me tirou da cama Zelou o meu tortilho e saiu o campo a fora E eu fiquei zangado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Ela não disse nada, mas ficou cismando Se era dessa vez que eu daria o fora Pegou a açoiteira e veio contra mim E eu disse, larga, Mariana, que eu não vou embora Ela não disse nada, mas ficou cismando Se era dessa vez que eu daria o fora Com a açoiteira e veio contra mim E eu disse, larga, Mariana, que eu não vou embora Ei, saudade de aquela casinha velha Lá no pé da serra Casinha onde eu nasci A casa que vovô morou O meu pai herdou e passou pra mim A casa que vovô morou O meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar a mão novo Numa casa velha e é tão ruim Mas para arranjar a mão novo Numa casa velha e é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela É pra lá lançar Dois pra lá, dois pra cá A casa que vovô morou O meu pai herdou e passou pra mim A casa que vovô morou O meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar a mão novo Numa casa velha e é tão ruim Mas para arranjar a mão novo Numa casa velha e é tão ruim Fizem me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Fizem me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Mandar um grande abraço A meu amigo Nilson Araújo Curtindo Edson Oliveira lá em São Paulo Aquele abraço meu irmão Ei, tchau E aí, tchau E aí, tchau E aí, tchau E aí, tchau Quando a saudade invade o coração da gente Pega bem ao recorrer ao grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer E o cabra pode ser valente e chora E o cabra pode ser valente e chora Sem forte quino é sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora E aí, tchau 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 Aquele abraço Amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega bem ao recorrer ao grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer E o cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Sem forte quino é sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora E o cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Sem forte quino é sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora E o cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Sem forte quino é sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora E o cabra pode ser valente e chora Tem bem mundo de dinheiro e chora Sem forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Rapaz, a galera tá querendo fazer quadrilho em casa, viu? Será que vai dar certo? Cada um na sua casa Vamos dançar porró, minha gente Aproveite, insete, São Oliveira e forró, bom demais São João em casa da Macaúba, Zé Fim Saudade, é pra machucar, sim, bora, roxão De todo jeito eu procurei um jeito Mas não houve jeito de me aproximar Em uma palavra, nem se nem que não Um pequeno riso, um simples olhar Não sabe o meu nome, não quer aprender Quando o telefono não pode atender Se marco o encontro há um imprevisto Pode vir da fora, mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Mas se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Mas se você fosse fácil eu não iria atrás Eita, moçada, curtindo Edson Oliveira e forró, bom demais Nosso amigo André Bahia Juscelia Oliveira Daniel Santos Cláudia Maria Eva Neide da Mata Maria Nilza Vamos dançar forró Não dei meio, mas me dei o meio De remeter, caro e receber, resposta Estou em dúvida, se lhe mando flores Pois ainda não sei do que você gosta Já estou sabendo em que você trabalha E academia onde você vai Espiando fora como um detetive Pra ficar por dentro como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Mas se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Mas se você fosse fácil eu não iria atrás Aô, Moral, Simbora Rocham Afonso, Cláudia Maria, Daniel Santos Vamos rochando Eita aqui Caiuadista Todo mundo curtindo a live São João e Casa da Macaúba FM Edson Oliveira e Forró Bom demais Eita ali Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto